Música Chegou a hora de nós vermos as novidades e os lançamentos aqui da Uber para quem veste do tamanho 44 ao 54. Muita novidade, né? Ai, tudo lindo, Carmen. Adorei tudo, a loja tá repaginada, tá tudo lindo, esperando as clientes. Exatamente. Já estão vindo. Já estão vindo, graças a Deus. Eu vou mostrar, a gente vai mostrar hoje a Criari, é uma marca que eu amo, que é malharia, tá? Só que é uma... Tem uma super malharia, não é? Exatamente. Olha só, isso aqui tem uma manga morcego, essa cor bem forte, uma tendência bem forte. Com essa calça aqui, com essa saia longa, é que tem a calça também. Olha que bonita. Tá lindo, adorei. Com um junto bonito, um colar bem legal, dá pra pôr uma bota depois pra o jovem. Então, não é, Ali, é que o outono, inverno, a estação tá chegando, mas o calor ainda não se foi, não é? Exatamente. E uma roupa dessas tu usa tranquilamente, já fica com aquela cara da nova estação e fresquinha. Exatamente. Tu usa agora e depois usa também. Aí, aqui, a gente combinou com a calça, o pantalão, a bata não tá mais aberta. Isso. Olha que bonita. Então, cereja, eu acho, né? É interessante esse trabalho aqui. E ela é bem retinha, bem solta, ó, então não marca nada na bata. E querendo, ó, dá pra usar ombro a ombro, dá pra usar só com o ombro de fora. Isso. E a calça é na mesma estampa. Aí, quem gosta, dá pra fazer o conjunto. Pensa com a saia quanto com a calça. Essa blusa, eu adorei o modelo dela. É linda. Eu achei ela maravilhosa. Essa não é o mesmo modelo da primeira, não é? Eu acho que sim, Carmen, ela só tem a manga um pouquinho mais... Não, mas ela tem um elástico aqui que segura. Sim, mas a manga só que é diferente, mas aqui embaixo do traço. Eu adorei o modelo dela e é um modelo que ele entra pra todos os tipos físicos. Tanto pra que a mulher mais seca, quanto pra mulher mais cheia. Exatamente. Fica lá, despojado, fica bonito. Ó, aí a gente combinou também com a calça marrom. É uma calça que tem bolo. As peças todas, se tu compra várias peças, tu consegue jogar todas entre si, não é? Essa marca tem isso e eles fazem tudo, sabe? Uma peça combina com a outra. Aí a gente sebrou três blusas. Olha que bonito. Lindo. Cachiquera. Ó, pecote que favorece. O cachiquera que afina a cintura. Igual aquela outra, só que nesse tom de verde lindo. Que não é muito aberto também, né? E isso a gente sebrou pra usar com essa calça aqui, ó. Olha que bonita. Daí azul. Que bom, sim. E essa aqui que é três cores. Que também dá pra... Essa aqui dá pra usar com essa. É, a ideia era essa. Jogar a partir dessa combinação a gente faz outras, né? Tá ótimo. Ah, essa blusa foi outra também que eu amei. Essa vai vir da cor uva também. Ó, ela tem essa abertura aqui nos braços, no ombro também. E tu viu que fininha aquela? Ela tá linda. E eu gostei desse degradê. Eu acho que fica bonita. Fica. Bem fininha também. Cinza vem bem forte, né, Carmen? Bem forte. Muito cinza. Então a gente separou umas peças. É um bordado, né? São as aplicações também que estão super em alta, não é? Isso. Aí a gente separou tua calça só pra mostrar que tem as cores, né? Que nem tu diz, uma peça conversa com a outra dentro da cor. Sim, porque daí tu pode montar um guarda-roupa bacana com algumas peças, não é? Poucas coisas, na verdade, né, Carmen? E tu já consegue fazer. Claro, com certeza. Tu multiplica as tuas peças. É. E agora tu separar essas camisetas que tem uma mensagem na frente. Isso. Que isso também é uma super tendência, não é, Aline? E parece que tu fica jovial, né? Bota uma jaquetinha de jeans, bota um couro. Eu acho que fica tão bonita. Sem dúvida, deixou. Aí pode fazer aquela mistura, botar uma calça mais arrumada. É. Né? Eu gosto. Ou tem uma saia mais arrumada, uma saia árdua. Olha que bonita. E nós temos tamanho dessas peças, tá? Tamanhos até uns 54. Ó. Muito cinza. E é uma malinha fininha. Isso é uma fritura, não é? Eu acho sempre elegante. Que linda essa aqui que tá aqui. Essa aqui que tu vai mostrar também. Boa, né? Olha que linda, gente. Ela tem já uma malinha mais comprida. E é como a Alie disse. Ela vai do jeans até uma saia de couro bacana. Ah, fica lindo. É. Sabendo produzir, né, Carmen? Sabendo produzir, a gente encontra assim, ó. Maravilhas e com meia dúzia de peças, como disse a Alie. A gente consegue montar um guarda-roupa super inteligente, não é? E multiplica essas peças. E a Uber ajuda a gente a fazer isso. Porque aqui, além dessas roupas maravilhosas, a gente recebe uma super consultoria. É verdade. A gente se preocupa bastante com isso, cara. E é isso que diferencia a Uber de todas as outras. A Uber fica aqui na 24 de outubro, do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E a gente quer todo mundo aqui, ó, pra ver essa coleção bárbara que acabou de chegar.